em primeiro e da volta será lá no detalhe aí da Inglaterra vamos lá então tchau tico leve Calon Samuel Arias Schoensteiger Miquel McSheron verre Lukaku Messi e eu vou mudar os uniformes que eu vou deixar branco então azul já o Napoli tem Zagno Mir Paulo Canavaro só isso Arônica Nevran Hebe Brein Clipsou Toure Alan Miller se sim for lá e ela e Muriel bora vamos ver como vai isso aqui bora ironia do destino Napoli reencontrou mesmo depois ele foi um sete a zero também faço milho hein o que passa horrível hein peguei errado pedido ah quebraram o Messi o tio Rafael bateu quase um golaço o goleiro se prepara para o tiro de meta nossa, isolei melhorar na finalização cruzada na esquerda e na direita eu já não estou pecando nisso aí o Cicinho é chato, cê é maluco péssimo comentarista ixi, gol dos caras foi, 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 foi dele o Napoli comando um gol que demonstra um entrosamento eles ficaram tocando a bola e fizeram o gol muito bem um gol naquele estilo holandês catalão, muita troca de passe até um belíssimo gol vai rolar de novo o melão um a zero nossa, velho eu não chutou por que, mano? por que que eu não chutou? ah, no Caco correndo dessa forma que cara ridículo pedido vamos se concentrar gol foi um acaso vamos lá tem muito mais time que o Napoli nossa, que goleiro mentiroso velho olha isso ah, Lukaku que que é isso, mano? jogador displicente do caramba perdeu um gol desse, mano displicente isso é maluco, mano puta merda do carro tem bem que são dois jogos tá, pessoal ou seja, eu posso perder aqui e ganhar lá eu fiz 7x0 na casa deles tá e eu perdi aqui de 2x1 eu tô virando o maior freguês deles aqui em casa mas ainda não acabou o jogo foi bom o trabalho foi bom fez o passe por entre os zagueiros nossa, que merda de jogada foi essa que jogada patética velho olha lá batei golaço a gaveta batei e um balançar o capim que belo gol todo mundo em cima acabou o primeiro time 1x1 vamos lá dá pra virar bora é muito mais legal chegar um empate dessa forma no final da primeira etapa dá outro moral pro segundo tempo tá lá virei golaço que freguês do caramba que golaço golaço olha isso ó deu a bola pra mim roubei aí viu o zagueirão acho que ia correr na frente dele e tomar deu um cortaço dei pra frente aqui só dei um toque no cantinho golaço mais um vamos lá só o golaço 2x1 talvez o cara não soltou a bola vocês viram ficou com medinho tem medinho não oh monicão vai passar mal assim na casa do chapéu tem medinho toma cuidado aí os caras vão vir pra cima não tem nada a perder pode dar um fato de casa Quebrou, hein? Quebrou duas vezes, juiz Que que é isso, mano? Falta Pegou, vai, vai, vai No rebote, o capo tá dormindo Pra variar Tirou o zagueiro E tomaram, ninguém foi na bola Pegou, vai, Lukaku Acabou Pedido, ah não 3x1 Ah, era Ele não chutou antes Quis dominar ainda Que virada, hein? Mais um 3x1 seguido aí Meu time tem poder de reação, hein? Comigo, né? Mais 3x1, mano Tava perdendo de 1x0 Outro jogo também Tava perdendo de 1x0 Contra o Queen Park Rangers Olha lá, 4x1 Colasso Lanciverre sempre marca Contra o Napoli Napoli freguesaço Ó, categoria mesmo 4x1 Provavelmente Provavelmente Tô na final já Bora É, Napoli Deixa o que você ia ganhar do Chelsea aqui, filho Falta clara, velho Se juiz Isso é maluco Fez laço Se o Muriel joga bem Então o do Muriel joga bem, mano Ele chuta lá no gol Não sei o que aconteceu E sai dele, hein? 4x1 Com certeza 4x1 Beleza Deixar o Stoke City Pra próxima, pessoal 750 gols Falta uns 50 Pra 800, pessoal Bom, vou encerrando a série por hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostar Curte, se inscreva no meu canal Seja membro Pra apoiar o canal E Apoiar o Criador de conteúdo No caso aqui sou eu, né? Se você gostar do meu trabalho Aí, pessoal Tamo junto Valeu a todos Até a próxima